Música Todos os movimentos que estão nas ruas atrás de um mesmo objetivo, livrar o Brasil da implantação do comunismo. Este é o Brasil que eu quero, este é o Brasil que eu e os companheiros de luta, companheiros, companheiros no melhor sentido, companheiros são pessoas que se juntam para fazer o melhor para um país, não se juntam para fazer do Brasil um partido. O Brasil é inteiro, então eu luto junto de todas as pessoas. O governo federal e 90% do congresso perderam a legitimidade para governar. Então nós pregamos que o povo brasileiro tem um dever moral e legal, porque é previsto na Constituição que o povo pode fazer uma intervenção direta. Caso os governantes por eles, por eles lá colocados, não cumpram com suas obrigações, o povo pode fazer uma intervenção legal. Envolvendo todos os setores da sociedade, inclusive os militares, para restituir a lei e a ordem. Música Agora nós estamos adotando cada vez mais, com maior intensidade, o Fora Cunha, porque o Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, abandonou os movimentos de rua, abandonou o povo brasileiro e se rendeu a um acordão que só beneficia a si próprio. Então, Fora Cunha, Fora Dilma, queremos um Brasil limpo. O movimento vem para a rua intransigente em relação à corrupção e não vai tolher as acusações, enfim, as pressões a determinados políticos, a determinados indivíduos. Todos aqueles que são corruptos devem ser, sim, pressionados, devem ser punidos, devem ser julgados e condenados. Cada um tem a sua responsabilidade de, juntos, fazer uma pressão maior, né? Não de chegar a invadir, nada disso, não. Só para poder mostrar ao governo que o povo não está satisfeito com o que está acontecendo, né? Para ver se realmente haja alguma mudança ainda em tempo hábil, né? Porque a gente, infelizmente, não vê muita esperança com este governo que está aí, a gente não vê muita esperança, não. Música Música